ZYA 250, TV Norte Amazonas, uma emissora afiliada ao SBT. Estamos ao vivo na TV Norte Amazonas, são 18 horas e 21 minutos, começa mais uma edição do Norte Notícias. Eu sou Alex Costa e você vai ver na edição de hoje. De volta às aulas, mais de 120 escolas da rede estadual de ensino abriram as portas hoje, depois de quase 5 meses de recesso. A Secretaria de Educação do Estado gastou mais de 10 milhões de reais para adaptar as escolas e receber alunos e professores nesse novo momento. Vamos falar também sobre o preço da gasolina. O combustível está mais caro de novo e os manauaras seguem pagando um preço alto para abastecer os veículos. A gente fala de futebol. Um jogador do Vila Nova de Goiás testou positivo para a Covid-19, mas mesmo assim entrou em campo contra o Manaus no último sábado na Arena da Amazônia. O técnico do time culpou a CBF pela demora na divulgação do resultado. E ainda, cresce o número de queimadas em vegetação. Somente neste final de semana foram 13 ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros em Manaus. Hoje, segunda-feira, dia 10 de agosto. O Norte Notícias está começando agora. Hoje pela manhã, mais de 100 mil alunos da rede estadual de ensino voltaram às aulas na capital. Depois de mais de quatro meses do início da pandemia, o Amazonas é o primeiro estado do Brasil a retomar as atividades escolares na modalidade presencial. Foram cinco meses em casa até a Ana Júlia voltar à escola. É melhor para o nosso aprendizado, eu concordo, porque o aprendizado de distância é mais complicado de se compreender, de tirar dúvidas. Mas ainda tem aquela questão da insegurança de você vir e levar o vírus para casa, infectar seus familiares e tal. Porém, é necessário, uma hora aí tem que voltar. Mas o primeiro dia foi de salas vazias. Hoje voltaram às aulas presenciais alunos do ensino médio e da modalidade de ensino de jovens e adultos. Estudantes do ensino fundamental retornam no dia 24 de agosto. A reabertura obedece a uma série de regras. Distribuição e uso obrigatório de máscaras, reforço nas práticas de higiene pessoal, distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas e limpeza constante das superfícies. Claro que existe um risco, mas a vida é arriscada. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a escola não só como um local de aprendizagem também, mas um local importante para a gente trabalhar essas dificuldades sociais. Existem alunos que precisam da escola também para se alimentar. As aulas retornaram em 123 escolas na rede pública de Manaus. São 110 mil alunos que devem comparecer à instituição de forma alternada. Instituições de ensino do interior do Amazonas não foram autorizadas ao retorno presencial, porque nessas cidades ainda não houve estabilização da Covid-19. A escola já está toda preparada para receber com segurança alunos e profissionais da educação para que a gente reinicie esse ano letivo de forma segura para terminar esse ano até a terceira semana de dezembro. O retorno das escolas faz parte do quarto ciclo de reabertura estabelecido pelo governo do Estado. Já as aulas dos colégios municipais de Manaus não têm previsão de retorno. Há um mês, as escolas particulares retomaram as aulas presenciais na capital, mas não houve aumento no número de casos. Desde junho, o Amazonas tem apresentado queda nos números da Covid-19. Nesta escola, professores contrários ao retorno fixaram cruzes em homenagem aos mais de 2 mil mortos pelo novo coronavírus no Amazonas. A categoria deflagrou greve geral a partir desta terça-feira. O objetivo dessa greve é fazer com que o governador perceba o grande erro que ele cometeu e abra um diálogo, não só com o sindicato, mas com a categoria, para que possa reverter essa situação, fazer as mudanças necessárias que as escolas precisam ter para que a gente possa pensar em retornar com aulas presenciais. Enquanto isso, em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas, a suspensão das aulas da rede pública foram estendidas até o final do ano. Essa medida visa proteger os alunos e as comunidades indígenas da possibilidade de contágio do novo coronavírus. Mais de 1.100 pessoas já foram infectadas nesse município, com mais de 20 mortes na região. 15 índios já testaram positivo para a Covid-19 por lá. E um ticuna morreu pela doença. E ainda falando em educação, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio só vão ser aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro, para mais de 5 milhões de estudantes. As provas digitais estão agendadas para os dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021, para 96 mil inscritos. Mesmo com o cronograma prorrogado por causa dessa pandemia, os candidatos estão correndo atrás do tempo na preparação. O adiamento das provas virou uma grande oportunidade para os alunos que vão fazer o Enem 2020. São dois meses a mais de tempo para os candidatos se prepararem. A Zilda quer cursar Medicina. Eu sei que nós estamos com a data bem próxima, mas ainda temos 5 ou 6 meses para nos preparar e eu estou bem ansiosa. Neste cursinho preparatório, na zona centro-sul de Manaus, os alunos já estão na expectativa para a realização do Enem. A prova é o passaporte para ingressarem em uma universidade. Não está sendo fácil, mas eu estou me esforçando para isso. E também a questão da volta às aulas por EAD, eu estou tendo que me dividir assim. De manhã eu venho para o curso, à tarde eu estudo em casa e à noite também. Por conta da pandemia, o Ministério da Educação abriu votação no site do Enem para que os alunos pudessem escolher uma nova data para a realização das provas. Pela votação, o exame seria realizado em maio de 2021, mas o Ministério da Educação decidiu realizar as provas nos meses de janeiro e fevereiro, justificando que, dessa forma, os alunos aprovados não perdem o ingresso nas universidades ainda no primeiro semestre do próximo ano. Há menos de cinco meses, os candidatos correm contra o tempo. No total, as provas do Enem somam até 2 mil pontos. Mas a prova mais temida é a redação, que vale até mil pontos e não pode zerar. Essa professora dá dicas para os assuntos a serem estudados. Você tem que estar informado, você tem que produzir semanalmente. Gente, uma dica super top é você pedir para um professor corrigir seu texto, verificar o que você está errando. Pedir ajuda é sempre a melhor opção. E você vai ver a seguir. Jogador do Vila Nova de Goiás testou positivo para a Covid-19 e mesmo assim participou da partida contra o Manaus no último sábado na Arena da Amazônia. São 18 horas, 28 minutos. Você está vendo a bola do coroado ao vivo. As imagens do trânsito na nossa cidade no início desta segunda-feira. Eu volto daqui a pouquinho depois do intervalo. Não sai daí. Já de volta com o Norte Notícias. Mesmo testando positivo para a Covid-19, um jogador do Vila Nova de Goiás participou da partida contra o Manaus no último sábado na Arena da Amazônia. O técnico do time culpou a CBF pela demora na divulgação do resultado e disse que não teve tempo hábil de trocar o jogador no dia da partida. A revelação sobre o resultado positivo para a Covid-19 de um jogador do Vila Nova, time de Goiás, foi feita pelo presidente do clube, Hugo Jorge Bravo. Ele postou em sua rede social que só soube dessa informação no dia da partida de estreia na Série C do Brasileirão contra o Manaus, que aconteceu no último sábado na Arena da Amazônia. O técnico critica a CBF pela demora na divulgação do resultado. Hugo Bravo diz ainda que não teve tempo de substituir o jogador por conta da viagem. De acordo com o técnico do Vila Nova, Hugo Bravo, a coleta para exame no time colorado foi feita na última quarta-feira e refeita na quinta-feira após um problema na primeira testagem. Segundo ele, o time embarcou para Manaus sem saber os resultados dos testes. Para preservar a identidade, o nome do jogador que testou positivo não vai ser revelado pelo clube. Aqui na capital, o caso ganhou repercussão. O atacante Matheus, do Manaus Futebol Clube, também publicou críticas em suas redes sociais, alertando para os riscos. O presidente do Manaus FC, Luiz Mitoso, disse que em todos os jogos os atletas amazonenses fazem testes com pelo menos quatro dias de antecedência e que os resultados só são divulgados pela CBF. Porque se tem um jogador notificado, ele não era para entrar em campo. E aí nós estamos vendo se essa informação até procede, porque informação oficial nós não temos. O próximo jogo do Manaus é dia 17, segunda-feira, na Paraíba, contra o Botafogo. Já com o novo técnico, é que na tarde desta segunda-feira, o Wellington Fajardo anunciou sua saída do time. O técnico ficou à frente do Manaus por um ano e meio e a saída foi em comum acordo com a diretoria. O treinador foi criticado pelo vice-presidente do time, Giovanni Silva, após o empate do último sábado. Muita polêmica. E sobre o jogador com a Covid-19, nós procuramos a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, mas não tivemos retorno. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo para terça-feira. Em Manaus, céu claro com nuvens. Mínima 24 graus e máxima de 35. Em São Gabriel da Cachoeira, tempo claro anublado, com chuva em áreas isoladas. Mínima 22 graus e máxima de 34. Em Amaturá, céu claro anublado. Mínima 23 graus e máxima de 36. E em Parintins, o tempo claro apacialmente nublado. Mínima 24 graus e máxima de 35 graus. Vocês perceberam aí o aumento das temperaturas? Pois é, tem crescido por conta disso o número de ocorrências de incêndios. Aqui em Manaus, só no final de semana, o Corpo de Bombeiros atendeu a 31 ocorrências. Ao vivo, o Tarcísio Lime informa para a gente, ao vivo, os detalhes. Né, Tarcísio? Boa noite para você. Boa noite, Alex. Muito boa noite para você que acompanha a TV Norte Amazonas. Muito calor aqui na cidade nos últimos dias. E só nesse último fim de semana foram registrados 31 incêndios. Dois de maiores proporções. Um, no bairro do Armando Mendes, em uma área de lixo, onde os bombeiros tiveram que usar 600 litros de águas para combater as chamas. O outro, um pouco maior, ali no bairro do Novo Aleixo, em uma área de mata de aproximadamente 15 mil metros quadrados. Lá, os bombeiros tiveram que usar 6 mil litros de água para acabar com as chamas, Alex. O fogo nessas áreas de matas tem sido tão grande aqui nos últimos dias que os bombeiros estão criando grupos especializados para esse tipo de combate. E eles advertem que em locais próximos a essas áreas devem ser evitados qualquer tipo de fagulha, principalmente as baganas de cigarro. Volto com você. Com toda certeza. Obrigado, Tarcísio. É bom evitar fazer esse descarte de forma irregular. E você vai ver a seguir. A gasolina está mais cara de novo. O drama dos manauaras que já não aguentam mais pagar tão caro para abastecer o carro. 18 horas e 35 minutos. Na tela você vai ver agora imagens ao vivo da Avenida São Jorge. Coloca aí para a gente ver. Avenida São Jorge, a movimentação do trânsito nessas primeiras horas da noite. Daqui a pouquinho eu trago informação de lá. Haverá alteração do trânsito a partir da terça-feira. Não sai daí as informações completas daqui a pouquinho. O depoimento do empresário Frank Andrei Abreu, previsto para acontecer hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa do Amazonas, foi cancelado depois de um pedido da defesa. Uma nova data foi marcada para essa oitiva. Vai ser na próxima quinta-feira. Caso ele não compareça, pode ser conduzido coercitivamente. Frank Abreu é apontado pelas investigações como o verdadeiro dono da empresa Norte Serviços. Segundo a CPI, o empresário teria vínculo com todos os antigos e atuais proprietários declarados da empresa, que lucrou nos últimos três anos cerca de 25 milhões de reais em prestação de serviços ao governo do Amazonas. E termina amanhã o prazo para repórteres, comentaristas e apresentadores de rádio e TV que vão ser candidatos nas próximas eleições municipais saírem do ar. A partir desta data, é vedado qualquer emissora de rádio ou televisão transmitir programas apresentados por pré-candidatos, conforme determinado pela lei eleitoral. A medida é uma das principais mudanças da reforma eleitoral. Até o pleito passado, somente a emissora seria punida em casos de descumprimento. A partir deste ano, além do veículo pagar uma multa, o futuro candidato também terá a candidatura cancelada. E no comentário político de hoje, uma explanação sobre as leis que causam conflitos no setor privado e que são especialidade na Câmara de Vereadores de Manaus. É o que você vê agora no comentário de Gerson Severo Dantas. De boas ideias o inferno está cheio, diz a sabedoria popular. Mas eis que uma vereadora aqui de Manaus resolveu ter uma ideia. A ideia está contida num projeto de lei que obriga síndicos e administradores de condomínios a comunicar às autoridades policiais casos de violência doméstica contra mulheres, crianças e idosos. Inicialmente, parece uma excelente ideia. Mas quem mora nesse tipo de habitação sabe muito bem que administrar os conflitos condominiais gera uma demanda de trabalho enorme e tensa. Imaginemos agora eles transformados em denunciantes daquele condomínio que não paga as taxas extras. Ou então recebendo denúncia de violência do vizinho que não se dá com o morador do apartamento ao lado. Podemos esperar muita confusão e muitos conflitos onde hoje não temos nada. Transferir para o particular uma missão que é do poder público nunca deu certo aqui em Manaus. Está aí a lei das filas e dos estacionamentos para comprovar. Uma boa noite. Amanhã, a Avenida São Jorge passará a ter sentido único no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva e a Avenida Jacira Reis no sentido Centro-Bairro. Para a gente entender essa mudança, vamos conversar ao vivo com a Mariana Rocha, que está lá e tem informações. Mariana, trânsito complicado aí, não é? Boa noite para você. Oi, Alex, boa noite para você. Vamos mostrar o trânsito aqui na Avenida São Jorge, só para os motoristas que passam por esse trecho terem uma noção de como vai funcionar amanhã. Até ali, o final do canteiro central é onde começam as mudanças amanhã. A partir dali, toda a via, as quatro faixas vão ter sentido único. Centro-Bairro. O que acontece de quem vem da Ponta Negra ou do Dom Pedro, por exemplo? Vai pegar lá em cima a Avenida Ipaze e aí vai passar... Mostra para mim aqui, meu cinegrafista Luiz Carlos Gomes. Vai pegar essa ruazinha lateral, que é a Avenida Compensa, e aí sim vai ter acesso no sentido Bairro-Centro pelo São Jorge. Então, a partir de amanhã, os motoristas não precisam ficar preocupados, porque os agentes de trânsito vão estar no local para orientar todos os motoristas e tentar aí dar mais fluidez a esse trânsito aqui no São Jorge, que, como você pode ver, Alex, é extremamente congestionado, especialmente nessa volta para casa, viu? Eu volto contigo. Realmente é um trânsito que costuma ser muito complicado, mas os agentes precisam ficar muito tempo nessa região até nós aprendermos. Obrigado, Mariana, pelas informações. E falando de trânsito, a gente sempre lembra o preço da gasolina. É, e o combustível está mais caro de novo. Na reportagem da Patrícia de Paula, você vai ver o drama dos manauaras, que já não aguentam mais pagar tão caro para abastecer o carro por um combustível que não rende como deveria. Cresce o número de veículos que circulam na capital amazonense. De acordo com o Departamento de Trânsito de Manaus, este ano podemos atingir uma marca de um milhão de carros nas ruas. Parte deles vão precisar de gasolina para trafegar. E é bem aí que começa a dor de cabeça do motorista. E aqui nós estamos pagando quase cinco reais a gasolina. Então está um absurdo. E o governo tem que tomar providência. Eu não sei por que até hoje continua esse cartel aí, né? Em três meses deste ano, Manaus contabilizou oito reajustes, onde um litro de gasolina variou de quase quatro reais até cinco reais e vinte centavos. É ruim para o empresário, também é ruim, porque o empresário, assim como o consumidor, tem que botar mais dinheiro para encher o tanque dele, colocar cem, duzentos litros. Imagina um empresário ter que comprar cem, duzentos mil litros de gasolina com aumento. Fizemos uma conta para saber quanto custa encher o tanque de dois tipos de carro 1.0. Um Ford Ka, por exemplo, 1.0, consegue encher com quarenta e sete litros. Um Gol G6 1.0 enche com cinquenta e um litros. Mas e quando o litro da gasolina não está rendendo como deveria no carro 1.0, como é o caso desse motorista de aplicativo? Nós estamos aqui no carro do Matias, que é um carro 1.0. Então, Matias, o teu carro faz, um litro de gasolina faz quantos quilômetros aqui com vocês? Está fazendo dez quilômetros, aí deveria fazer muito mais. Então, nós estamos sendo prejudicados com a qualidade ou com o quantitativo do combustível. Em 2019, Manaus ocupou a décima quinta posição no ranking de capitais com a gasolina mais cara do país. Em 2020, os reajustes continuam. Não sei se é verdade que a gasolina ia aumentar e não ia ter tanto desempenho nos automóveis. Não é isso que está acontecendo? Que vai aumentar? Vai sim. Agora, quanto à atuação do automóvel, nossa equipe conversou com especialista e pesquisador de gás natural e petróleo, que explicou que o desempenho do veículo pode não ser tão bom porque a gasolina vendida no Brasil é misturada com álcool para um motor criado para gasolina pura, que deveria ser adaptado. Há toda uma busca para que haja o melhor rendimento, a melhor relação rendimento e consumo. Mas você está colocando ali um combustível 25% em volume de álcool, que o consumo dele é mais rápido. É bom ficar atento mesmo, porque tem nova gasolina chegando por aí e com ela o preço reajustado também. Segundo a Petrobras, o combustível ganha em qualidade, mas por ser mais pesada e de melhor qualidade, também será mais cara para ser produzida. Ou seja, o motorista vai pagar mais caro com a expectativa de rodar mais com apenas um litro. Na crise que vivemos hoje, eu acho que é abusivo. Então, deveria ter medidas mais restritivas aos comerciantes, donos de postos de gasolina, distribuidores, essa turma toda. Perguntamos ao senhor Geraldo se há um cartel em Manaus, que para quem não sabe, acontece quando duas ou mais empresas do mesmo ramo atuam em conjunto para o controle do mercado onde atuam. Não existe o cartel, isso já foi investigado por todas as entidades federal, estadual, municipal, assembleia e foi constatado que realmente não existe o cartel. Aos consumidores, duas alternativas, ou protesto ou mexer no bolso. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Tchau!